Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreve, deixa o like, comenta aqui no vídeo com clica e sugestões de conteúdos. Ai pessoal, ainda não me obtuo com esse nariz e essas bochechas. Então, vou só sair agora para o hospital, vou fazer uma ecografia e vou levar vocês comigo. Agora que eu já fiz esse vídeo, eu já sei qual é o sexo, só não sei se já terei falado para vocês ou não. Mas enfim, acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. Então pessoal, já desci, isso aqui é caminhar um sol, mas está chover. Até que é caminhar, a clínica fica logo ali à frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, que legal. Então pessoal, já cheguei, como eu mostrei pra vocês, agora estou à espera do meu namorado, ele ainda não chegou, vou ficar à espera aqui fora E aí 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 E aí